Beleza gente, aqui eu tô vindo agora pra outra pergunta Essa pergunta também foi bastante polêmica, mas muito importante Fala relacionado aos b-boys de Manaus especificamente A pergunta seguinte é Da sua opinião do nível dos b-boys de Manaus e qual você acha que tá mais preparado? Cara, é muito difícil falar qual é o b-boy que tá mais preparado Mas, nem tem como dizer qual é o b-boy que tá mais preparado em Manaus Porque em Manaus é um celeiro, digamos assim, de b-boys e b-girls que são fodas Que são bons demais, entendeu? Só que, sempre tem que ter um porém dentro, entendeu? Olha, os b-boys e b-girls que são bons em Manaus, eles, muitos deles geralmente não conseguem trabalhar o seu marketing E o marketing dentro do mundo artístico é muito importante Por quê? Se você é um b-boy, uma boa b-girl, beleza Mas se você não trabalha outras questões que vai te levar a engrandecer tua carreira Te levar pra um outro patamar, um outro nível Não vai adiantar de nada você fazer dez louco de um braço Fazer dez cotovelo pra mão aqui Não vai adiantar de nada Você só vai ser um dançarino, um b-boy, uma b-girl Bom Mas, do que vai adiantar? Se você não fala inglês Se você não sabe se comunicar com o seu idioma direito Como é que eu quero dizer, galera? Eu quero dizer assim, ó Quando você tá no meio das pessoas do hip-hop, você fala de um jeito, pô E aí, mano, pô, pode crer e pá É isso mesmo, truta Não sei o que lá Mas a partir do momento que você vai falar com uma pessoa de fora Da nossa realidade, de fora do break Você tem que saber falar direito Sim, senhor, não sei o que lá É... Falei não sei o que lá Tem que falar corretamente Entendeu? É isso É, eu estou de acordo com isso Muito bem A pessoa tem que falar direito Entendeu? Porque essas questões, ela vai se diferenciar de outras pessoas Que também são bons Mas que não sabem se comportar num ambiente onde não tem nada a ver com o break Mas que você tá lá por causa do break, entendeu? Ou seja, se você vai tratar diretamente você mesmo com uma pessoa que vai ser um possível Patrocinador seu Ou com um organizador de evento Você vai ter que falar direito com a pessoa De uma maneira educada Correta É... Olhando o olho no olho Com o tom de voz Igualado a ele Ou seja Tem muitos Beboys, Begels, Bom em Manaus Mas quando se bate de frente com uma questão dessa A pessoa treme, pô A pessoa não sabe se comportar Ela não sabe falar E aí isso Leva tudo por água abaixo O seu talento Porque o possível patrocinador Ou organizador de evento Ele vai olhar assim Ah, ele é muito bom Ela é boa Só que quando eu fui conversar Não tinha conteúdo nenhum, entendeu? Então assim A nossa vitrine É a nossa dança O primeiro olhar De um patrocinador Ou qualquer outro contratante Mas Geralmente ele se interessa na segunda coisa Que é a maneira como você vai conversar Como você vai Tratar com ele Então Digamos assim É Tem muitos, cara Muitos Beboys Begels, Bom em Manaus Só que Tá faltando Aquela gana Que tinha em 2009 E 2010 Agora eu tô falando de nível, né Nível de competição Objetividade É Aquela força presencial Do Beboy É Begels Tá ali na competição Entendeu? Eu vejo que os Beboys As Begels em Manaus Perderam muito isso Eu entendo que é uma nova geração Essa nova geração Ela não procura se vestir Muito bonitinho E tal Caracterizada E isso é uma falta Que tá tendo, entendeu? Em questão de nível É A galera tem que ir procurar A ser Ser bom O pé da letra Ser foda em tudo Entendeu? Se vocês for analisar O nível De Beboys De 2009 2008 pra cá O nível em Manaus Caiu muito Caiu demais Entendeu? É Não se vê assim Aquela qualidade De movimento É Aquela coisa Que a gente olha assim Um cara dançando E olhar assim Nossa, mano Que da hora Que foda Entendeu? Não tem isso 6 step 3 step O tempo todo Tá entendendo O que eu quero dizer? Você tem que Desconstruir Todo esse básico E transformar ele Numa coisa Num estilo seu Agora se você Giro de cabeça Giro de cabeça Giro de cabeça Com várias formas Diferente Fechado É isso que Manaus Perdeu É o nível E a questão Do marketing É muito importante Essas coisas Andarem junto O nível dos Beboys De Manaus Não é ruim Não é totalmente ruim No momento Mas comparado A 2008 2009 2010 Tá Tá diferente Tá deixando a desejar Entendeu? Eu vejo assim No meu ponto de vista O Beboy Que não treina Top Hop Footwork Stance Phrase Tricks Power Move Salto Ele não é um Beboy De competição A nível alto A alto rendimento Ele não é Isso é levado Para Beboy e Begirl Porque o Break É a superação Galera Não pode deixar De esquecer disso O Break É a superação A partir do momento Que você Começa A aprender O básico Beleza Você domina Aquele básico Ali Você tem que mudar De nível A cada etapa A cada evento Você traz Uma parada diferente Um impacto Diferente E se você Não traz Esse impacto Diferente Tu tá caminhando No mesmo lugar Tá ali Naquela zona De conforto Entendeu? E aí Não traz evolução Para você Não traz evolução Para sua crew Não traz evolução Para o seu estado Não traz evolução Para o seu país Como é que você Vai subir de nível De um evento local Para o nacional Para o internacional Se tu não consegue Nem mudar O teu nível Na tua cidade O teu nível Como dançarina Fica lá No mesmo movimento O mesmo footwork O mesmo top rock O mesmo stance O mesmo freezer Que o Storm Ensinava no DVD Em 2008 Digamos assim Não faz sentido Cara Então o recado Que eu deixo Para vocês É que Treinem Para subir De nível Para vocês Ser foda Mano Vejam vídeos De Manaus De antigamente Para vocês Verem como era O que uma galera Atualmente Faz hoje Em Manaus A galera Já fazia Então quando a gente Vê essa galera nova Fazendo A gente olha assim Mano E não tem Não se impressiona Entendeu É Galera nova Tem o costume De apontar o dedo Na roda Mas quando vai trocar Com o cara antigo O cara não tem nada Para trocar Mano Entendeu E é grave E é grave Isso aí Porque quando o cara Esse b-boy novo Dessa geração De agora Se depara Com outros b-boys De outros estados Outro país Pega uma peia E volta Para Manaus Reclamando De jurado Reclamando Do piso Reclamando De música E não é isso Que aconteceu Mano A questão É o nível É a preparação É Estar dentro Do contexto Alto rendimento De um b-boy Bom Meu ponto de vista É esse Você que vai estar Assistindo Pode concordar Ou não Mas na prática Se você for Com o nívelzinho Baixo Para uma competição Nacional Ou Internacional Você toma Na força Lá Uma peia Bem dada E volta Para a sua cidade Chorando